O Instituto Politécnico Tomar está a desenvolver durante toda a semana um curso intensivo para a igualdade de género, programa que envolve docentes técnicos de 15 universidades estrangeiras e docentes do IPT. A iniciativa insere-se no plano de igualdade do Politécnico Tomar e vai também dar a conhecer um pouco daquilo que é a instituição e a cidade de Tomar, a sua cultura e os seus monumentos. A ERTE se marcou presença na abertura da semana e falou do curso com a professora Rita Anastácio, responsável pela iniciativa. A ideia aqui foi prepararmos um curso intensivo nesta área da igualdade de género e de oportunidades e da desigualdade no âmbito do nosso plano de igualdade. Nós, o ano passado, preparámos um plano de igualdade de género para o Politécnico Tomar. É um plano obrigatório para as candidaturas à União Europeia e nós fizemos então esse plano e no princípio deste ano aprovámos e fechámos e publicámos esse plano, que é para três anos. Esse plano será aplicado durante os próximos três anos. Uma atividade do plano seria organizar um evento internacional, convidando os nossos parceiros a participarem nestas temáticas e nesse âmbito então concretizou-se agora em junho este programa, este intensivo, que foi também candidatado ao nosso programa à agência Erasmus+. Portanto, tem uma dupla função neste caso. Portanto, organizámos uma semana internacional intensiva e na temática que estava prevista no nosso plano. É uma iniciativa que tem muitos momentos. Não só esta apresentação aqui é que assistimos, mas tem outros momentos que vão envolver estes docentes, não é? Exatamente. Estamos a falar de docentes técnicos que vieram de 15 universidades de vários países e que estão aqui connosco durante esta semana para assistirem a um conjunto de workshops e comunicações no âmbito da temática do curso e também conhecer a nossa cultura e visitar a nossa cidade em Tomar e Abrantes no âmbito da Escola de Tecnologia de Abrantes e um pouco para participarmos e partilharmos boas práticas nesta temática. A escola acaba de ser agraciada também com, digamos, um galardão que faz muita diferença nos tempos que correm, não é? Exatamente. Esta certificação da conciliação da vida ativa com a profissional é muito importante para nós, para a nossa comunidade, para também criarmos aqui, entre nós, na comunidade de IPT, este espírito familiar. Nós já somos uma pequena família, pela dimensão que temos, não é? Somos um Politécnico Gromé, ao nível nacional, somos uma pequena família, não é? Que se vai construindo e esta certificação vem ajudar-nos exatamente a construir algo mais sólido, não é? E para os próximos anos as atividades que vamos criar consolidam-nos, portanto, esta certificação.